Fala aí daorinhas de boinha aqui que falei até trazendo para vocês mais um vídeo mais um E dessa vez pessoal estamos aqui no Minecraft para trazer mais um mod e não só um mod, muitos, muitos e muitos mods do querido, queridíssimo modpack famosinho The Sims Craft, pessoal se vocês também são loucos para jogar The Sims Craft por influência de algum youtuber pessoal finalmente nesse vídeo estarei disponibilizando para vocês o modpack original encontrado no launcher do Technic para quem não sabe mexer lá conseguir jogar também Então eu vou já escrever aqui no nome do mundo The Sims Craft, isso aqui é besteira, vocês podem pôr o nome que vocês quiserem, ok? Deixa o Sheets, o bônus do Chess e o tipo de mundo é importante vocês colocarem The Hunt porque é um mod que tem neste modpack da Donnie e Create New World normal como a gente sempre faz criando os mundos, certo? Pessoal assim que inicia o modpack vocês já vão dar aqui ó, escolher o seu gênero, homem ou mulher, deixa mulher no caso né? E vocês podem colocar aqui o nome que vocês quiserem, ok? Eu vou colocar aqui, nossa tá difícil, radical, se inscreva no canal, dá um next e um finish e você já entra no mundo, beleza? Você começa aqui com esses dois itens, instruções de mods e você selecionou aqui o baú, o bônus chest, é muito bom que você já consegue aqui algumas coisas para antecipar a sua série, pessoal E olha só esse mod que tem mano, Domestic Egg, aqui tem um dog e aqui tem um gato, olha só o que a gente pode fazer, a gente pega eles e meu Deus, olha que da hora pessoal, coloca ele aí Olha só mano, você já tem um gatinho e se você quiser recolher ele, aí você clica o botão direito e ele entra de novo para o ovo E tem também o lobinho, olha só que da hora pessoal, ele já é nosso amiguinho Aí você faz ele sentar para ele ficar aí quietão ou você já coloca ele aqui para viajar junto com você, ele precisa estar em pé para você colocar ele dentro de volta Pessoal, e olha só, tem muitos e muitos mods, olha só esses cachorros, as borboletas, tem um cachorro aqui, tem o alface aqui, muito doido E gente, deixa eu mostrar para vocês, nossa, deu um activemente aqui, só para me atrapalhar Deem uma olhada nos mods que tem aqui pessoal, muito, muito da hora Vou passando aqui para vocês irem dando uma olhada, uma leve olhada, tem o Necrocraft, Comes Alive Tem muitos e muitos mods aqui, é um modpack um tanto quanto leve, tá, eu espero que vocês consigam jogar caso vocês baixem Só baixar os mods e colocar todos para a pasta mod do seu ponto Minecraft, assim como estou mostrando para vocês A série The Sims Scratch é baseada no jogo The Sims para PC, caso vocês não saibam mais, é bem óbvio, com certeza vocês sabem, né Neste modpack você encontra mods como Comes Alive, Level Up, como eu tinha dito para vocês Mas Comes Alive é um essencial, cara, porque é ele que simula a vida no jogo, assim como no The Sims E o Level Up é aquele mod que te dá profissões muito, muito da hora, pessoal Olha só quanto é borboleta, vários bagulho aqui passando para vocês E aqui, é, não são tantos, tantos mods, pode ver que só tem 43 aqui páginas de mods Gente, eu deixaria uma seed que você já spawna em frente a uma vila Pois no mod Comes Alive, como a gente está na versão 1.7.10 Você não spawna uma vila com a bolinha de cristal, você não tem essa bolinha As vilas são geradas normalmente e você tem que encontrar, né Só que é bem difícil achar a vila de vez em quando Então eu já vou deixar uma seed aí para você que você já spawna do lado de uma vila real mesmo E aí, a única coisa que vocês vão precisar fazer é baixar Além desse modpack, o Forge dá 1.7.10 para jogar Utilizando o perfil que será criado após baixar no seu Minecraft original Normal, normalzão, como você faz para baixar os mods Normal, ok Caso você seja manjador dos manjadores Deixarei também aqui na descrição o link do modpack do Prota Technique Launcher Caso prefira jogar diretamente por lá, beleza Não esquece de deixar o like se você quer mais mods aqui no canal Pessoal, estou gravando esse vídeo com a textura Faithful 32X Acho que fica bem mais bonito para jogar no seu Minecraft É uma frescura minha, mas também deixarei na descrição para vocês Caso queiram utilizar, ok, belezura Se você viu o vídeo até aqui, deixa nos comentários Hashtag TheSimsCraft Que eu vou estar dando uns likezinhos, um coraçãozinho aí nos comentários Que vocês deixarem, beleza Falando TheSimsCraft, o que vocês acham de uma série aqui no canal De TheSimsCraftzão, CraftSins A gente pode até mudar o nome se a gente quiser Focada no mod, como os allies, entre outros Claro, eu posso até dar uma incrementada no modpack Deixem nos comentários Ah, e não menos importante, lembre-se de quando for criar o mundo Selecionar aquela opção lá, The Hunt Porque é importante para as do mod que está aqui, beleza, gente? Galera, aconselho vocês a dar Game Mod 1 Deixar no criativo só para vocês darem uma roubadinha aqui E pegar o Plumbob, que vai ser muito mais legal vocês já começarem a série Já começarem a jogar TheSimsCraftzão com o Plumbobzinho na cabeça Vou mostrar aqui para vocês o que que é isso Que talvez vocês não estejam entendendo, é só eu achar, né? Aqui, pessoal, Plumbob Aí vocês dão o Donnie E aí vocês vêm E olha só, vocês já começam como? Ali, ó Com um negocinho em cima da cabeça que é bem melhor E aí vocês dão o Game Mod 0 Para ficar no Survival, beleza? Olha só, gente Aí fica bem melhor para começar a série Vocês já começam muito bonitinhos Olha só, pessoal Aí vocês já ficam aqui com o Plumbobzinho na cabeça Que nem no The Sims do jogo normal de PC E olha só, fica bem legal Fica bem temático E bem divertido também andar com esse negócio Parece que você realmente está jogando The Sims Por isso que eu aconselho vocês a dar uma entrada no Criativo Só para estar pegando isso aqui Porque, do contrário, vocês vão ter que dar muita sorte De achar esse chapéu, né? Que eles falam que é o Hat em inglês Achar esse Hat, que é do mod Hats Em cima da cabeça de algum mob E matar esse mob para conseguir esse chapéuzinho Então é melhor dar essa roubadinha Essa roubadinha do bem Para ficar legal na série Pessoal, também eu acrescentei dois modzinhos Só para dar uma incrementada aqui no modpack Que é o Dynamic Surround Para estar acrescentando esses sons Ambiente que vocês devem estar ouvindo aí Som de passarinho Não desse bicho, né? Esse bicho aqui no meu ouvido Mas som de passarinho Som de água Tudo está diferente Vocês vão perceber quando estiver jogando E também acrescentei o mod Que você quebra aqui com o machado A madeirinha da árvore E ela acaba que cai ela inteira Vamos ver aqui Pronto Porque senão demora muito, né gente? Eu acho que isso aqui é muito bom ter no modpack Não esquece de me seguir nas redes sociais E se inscreva Se não é inscrito Faça parte da nossa família dos daoras Espero que vocês tenham gostado E fiquem na paz Valeu, falou Tamo junto E foi Tempo Olha hoje E fiquem na paz 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 E fiquem na paz